Pô rapaziada, antes do vídeo começar, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, cometa aí, divulga pra todo mundo. Tô trazendo conteúdo todos os dias, sigilo de notícias, futebol antigo, futebol recente, notícias antigas, notícias recentes, tudo sempre comentado por mim, melhores momentos e tudo mais, tudo relacionado ao melhor do futebol é aqui nesse canal, certo? E no vídeo de hoje eu vou estar aqui deixando pra vocês os melhores momentos do Pan de 2007, que foi Brasil 5, Estados Unidos 0, na final, futebol feminino, foi show de Marta e Cristiane. Vou estar deixando os melhores momentos aí pra vocês e logo logo volto pra estar comentando. Então é isso, fique com o vídeo. Foi pra jogada na cima da O'Hara, levou vantagem e é pênalti! Veja aí, tranquilamente, cometi. O goleira merra, partiu, perna esquerda, bateu, gol! Isso pra cobrança. São sete brasileiras na área, cruzamento fechado, toque de cabeça, olha o gol, 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 olha o gol! Gol! É do Brasil! Brasil! Mas além da prova por equipe, tem a individual. A competição terminou hoje, o Brasil ficou hoje em segundo. Vai brigar pelo ouro, como briga aqui, olha o terceiro, olha o terceiro, olha o terceiro, olha o terceiro! Gol! É do Brasil! 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 E vamos nessa, e vamos nessa, Cristiane, Marta partiu pelo meio, as duas enlouquece as americanas, Marta botou na frente e foi pro chão, é pênalti para o Brasil! Como ela pega, bota na frente, duas, vai, esquerda, partiu, Marta bateu, gol! GOOOOOOOL! 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 Adivinha quem partiu por lá? Adivinha quem partiu por lá? Olha o que ela faz, olha o que ela fez, olha o que ela fez, olha a chance! GOOOOOOOL! 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 Porra, rapaziada, esse foi um vídeo aí, como vocês puderam ouvir a Marta e Cristiana Massa, jogaram bem demais e aplicaram a goleada histórica em cima dos Estados Unidos, certo? Trazendo ouro assim para o Brasil. E é isso, comenta aí o que vocês acham, vocês acham que os Estados Unidos tinham cinco condições de ganhar. Na minha opinião, o Brasil, o masculino quanto o feminino, é imbatível, certo? Perde apenas para eles mesmos, porque a seleção brasileira é as melhores, seja masculino ou seja feminino. Então, deixa a opinião de vocês, curta, comenta, se inscreva no canal, ative as notificações, divulga que já é alguém que vai estar me ajudando bastante. Deus abençoe vocês. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual hora que você está vendo esse vídeo. E até a próxima!